Música Micro e pequenas empresas do ramo da indústria que desejam exportar produtos podem contar com o apoio do PX. O programa normalmente é dividido em três etapas. No primeiro ano são corrigidos os pontos críticos e dificuldades da empresa. No segundo ano é trabalhada a adequação do produto, embalagem e qualidade final. No terceiro ano, então, começam as ações na área de exportação. Através de um diagnóstico que é feito por técnicos extensionistas, que são o que? Consultores capacitados, habilitados, graduados, pós-graduados, que atuam em diversas áreas estratégicas da empresa. E eles fazem esse diagnóstico, fazem proposição de melhorias, implantam as melhorias. Além de fazer isso, também está se disseminando a cultura exportadora. Porque tradicionalmente, historicamente, isso não é na região e sim no país, nós não temos uma cultura exportadora disseminada. Nos últimos três anos foram atendidas 504 empresas, totalizando 1.617 funcionários. Só nesse ano, mais 140 empreendedores devem ser assessorados. E a projeção é agora, é aumentar o número de empresas que estão se inserindo no mercado internacional e complementar essa interação com a universidade. Qual é o grande ganho que tem para o PX e para a universidade? É essa interface que a gente está fazendo, disponibilizando o conhecimento e a tecnologia gerado dentro da Univates para as empresas, trazendo problemas gerenciais e técnicos para serem solucionados. Por exemplo, adequação de embalagem, desenvolvimento de uma marca para o mercado exportador, análise de produto, ou seja, toda infraestrutura que a gente tem aqui para a instituição poder executar os cursos de graduação, pós-graduação, acaba servindo também para as empresas. Obrigado. 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 Obrigado.